Estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas, galera aqui se preparando, temos aqui o Anderson, veio fazer um salto duplo, vamos fazer um triplo, vamos levar essa moça lá pra cima, e ele vai saltar aqui com o fagom. E essa moça aqui é, minha filha, a Amília, que está permitindo. Aí, carona, o paisão, filhona aqui. E cadê a mamãe? É mamãe, é mamãe. A mamãe vai na próxima, viu? Como que é seu nome? É Dinéia. Dinéia, vocês duas aí, permitam levar o maridão, eu vou ficar 20 minutinhos com ele, fazer diferença pra caramba. Valeu família, show, vamos lá. Um abraço. Pode subir lá. Aí garoto, é nóis balando. Vamos do lado do comandante aqui, ó. Senta no banquinho aqui, encosta em mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL